Se você tá aqui, significa que você assistiu o meu último vídeo contando como foi a minha experiência, contando um pouco da minha história, de como foi viajar pra fora do país, como que eu fiz isso, o que que isso trouxe pra mim. Agora, caso você não tenha visto, não tem problema, mas depois que você assistir esse aqui, volta lá, dá uma atenção, porque, cara, o exemplo na prática é um pouco diferente e você tendo esse conhecimento que eu vou te passar aqui hoje, você vai entender melhor aquele vídeo também e vice-versa. Bom, o primeiro item da lista é a Worldpackers. A Worldpackers, pra quem não sabe, é uma plataforma de voluntariado que ela une unidades de hostel, ONGs ou casas de acomodação com os voluntários, ou seja, você, a pessoa que tá aplicando, ela une essa pessoa com essa acomodação e aí faz uma ligação como se fosse um LinkedIn de voluntariado, beleza? E aí você vai entrar na plataforma, você vai criar um currículo. Esse currículo, ele vai constituir do seu nível de inglês ou espanhol ou qualquer outra língua, as suas habilidades, sejam elas práticas, ou seja, limpeza, bar, recepção, atendimento, jardinagem, manutenção, tem diversos itens. E tem também as habilidades mais específicas, como fotografia, videografia, administração de mídia social, marketing, programação e por aí vai. Eles também vão te pedir o que você tá procurando, o que você tá buscando, conte mais sobre você. Enfim, é um currículo até que básico, eu diria, tem muitas coisas que dá pra você adicionar, que não necessitam de formação, tá? Muito importante dizer isso. E aí, beleza, você lá fez o seu perfil na Wordpackers. E agora, como é que eu faço? Pra onde que eu parto? Bom, pra você entender, ali tem acomodações no mundo inteiro. E acho que a dúvida mais gritante nessa hora é, caralho, tem tanta opção? Cara, pra onde que eu vou? Será que eu vou pra China? Será que eu vou pro Japão? Será que eu vou pra Malásia? Pros Estados Unidos? Eu vou aqui pra Uruguai? Eu vou lá pro Acre? Pra onde que eu vou? Primeiro, você tem que saber o que você tá procurando. Segundo, você tem que ter noção da sua condição. E quando eu falo condição, não é só dinheiro, tá bom? É em termos de habilidade também, o que você tem a oferecer. Não só a grana que você vai precisar pra custear essa viagem. Sabendo disso, eu vou partir de dois exemplos aqui. Um, eu vou partir do exemplo que você não fala tão bem inglês. Vou partir do exemplo também que você tem uma grana até que curta, relativamente curta. O que que você pode fazer nesses dois casos? Você pode voluntariar no Brasil ou na América Latina. Por quê? Bom, Brasil, custo é custo. Você sabe, você tem a plena noção, você tem a plena ciência de como as coisas funcionam aqui. Então, você já sabe como que a parada vai ser aqui. Na América Latina, a moeda é mais desvalorizada. Nosso país vizinho, a moeda é mais desvalorizada que o real. Ou seja, o real tem uma força relativamente grande em cima das outras moedas. Ou seja, porra, é matemática. É matemática. Se você for pra Argentina, você sabe que sua grana vai valer bastante. Hoje, no cenário atual. E as passagens costumam ser relativamente baratas. Por exemplo, é muito mais caro você ir pro Nordeste do que você ir pro Uruguai. Dependendo de onde você está no Brasil. Um outro ponto importantíssimo aqui é a questão da língua. Por quê? Cara, no Brasil, o inglês não precisa ser tão desenvolvido assim pra você poder participar de voluntariado. Às vezes você nem vai precisar de inglês, dependendo da função que você for exercer. E se você for fazer isso aqui no Brasil ou em qualquer outro país da América do Sul, dos nossos vizinhos aqui, pelo ambiente de ser um hostel, ou seja, tem muita gente de fora viajando, gringo pra caralho, muita gente interessante, a maioria trabalha remotamente. Você vai ter mais contato com essas pessoas. Ou seja, você vai poder praticar sua língua e vai poder conhecer coisas diferentes. Ou seja, pessoas... Tá, beleza. Essas pessoas, geralmente, elas viajam sempre. Como que elas fazem isso? Não sei. Vai lá e pergunta. Eu fiz isso. Entendeu? Você está se sujeitando a conhecer mais pessoas com esse estilo de vida que você está buscando. Então é mais fácil você aprender inglês e descobrir coisas novas que você possa fazer. Beleza? Um terceiro fator aqui é tempo. Quanto tempo que eu vou voluntariar? Quanto tempo que eu vou ficar? De novo, isso vai depender do que você está buscando. Se você quer uma experiência de curta, a curto prazo... Ah, você quer só conhecer e quer voltar pro Brasil. Fechou. Eu acredito que o mínimo do Wordpacker seja de 15 dias a um mês e o máximo 3 meses. Dentro da plataforma. De novo, dentro da plataforma. Se você almeja morar em outro país, isso aqui é a sua porta de entrada. Você vai estar lá. Depois que você está lá, você vai se virar. Você pode, no meio do seu voluntariado, você pode aplicar pra outro, tá ligado? Você pode chegar lá e aplicar na hora. A plataforma te dá essa liberdade. E o fator tempo também influencia no quanto de grana você tem, tá ligado? Às vezes você não sabe quanto que você quer ficar. Às vezes você só tem dinheiro pra aquilo. Pode ser uma loucura, pode não ser. Mas você tem que ter uma noção média aí. Você tem que calcular o quanto você consegue sobreviver, caso você queira ficar mais. Quanto que dá pra você dar aquela segurada no orçamento, tá ligado? E o que você pode fazer pra ficar mais. Mas tenha em mente de 1 a 3 meses a princípio, beleza? Tanto se você for fazer uma viagem curta, quanto se você tiver segundas intenções de ficar mais, beleza? Tá, montei meu currículo, dei uma analisada aqui nas minhas opções, tá na hora de aplicar. Calma, não tá na hora de aplicar ainda. Por quê? Porque a inscrição do Worldpackers, se eu não me engano, custa entre 300 e 350 reais por ano. É um valor um pouco salgadinho aí pra muita gente. Mas você ainda pode usar esse benefício da plataforma mesmo não pagando. Como? Você só vai precisar estar inscrito na coisa de fato quando você for aplicar. Pra você olhar a gama de... o cardápio de rosto, digamos assim, é de graça. Você entra lá, faz o seu perfilzinho de graça, não sei o que, dá uma olhadinha, beleza. Na hora de aplicar você tem que pagar a parada pra entrar em contato com a acomodação. Caso você não tenha esse dinheiro, você pode achar a instituição que você gostou. Aí você vai lá no Instagram, não sei o que, não sei o que. Manda e-mail pros caras. Explica. Seja muito sincero no seu currículo. Eu vou explicar por quê. Tô sem grana, não consigo pagar a plataforma, achei vocês por lá, achei irado. Eu sou isso, 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 assim, assim, assado. Meu nome é fulano, eu faço isso, eu tô procurando isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai fazer a mesma coisa, só que através de um e-mail, não da plataforma. Eu sugiro que você pague a plataforma. Até porque você vai ter uns benefícios lá. Eles têm um monte de coisa legal também pra você. E tipo... É mais fácil a comunicação com o rosto, tá? Às vezes você vai mandar um e-mail, pode ser que a pessoa não veja, pode ser que ela esqueceu. Mas é válido, funciona, eu conheço um monte de gente que mandou e-mail e não aplicou pelo aplicativo. Não tem problema, vai de você. Escolhe aí, beleza? E lembre-se, quando você for montar o seu e-mail, ou montar o seu perfil no Wordpackers, seja muito sincero. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, não adianta nada você falar que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Se você não sabe, vai ser uma surpresa tanto pra eles quanto pra você. E ninguém quer isso. Um segundo ponto, cara, tudo é energia. Ou seja, eu vou dar meu exemplo aqui. Quando eu apliquei pra ir voluntariar em Portugal, cara, eu fui super sincero no sentido de... Olha, eu tô perdido na vida, eu não sei o que eu faço, eu adoraria conhecer gente, eu quero muito desenvolver o meu inglês. Eu sou interessado, eu sou atencioso, eu vou atrás e... Pô, a grana tá curta, vai ser irado trabalhar com vocês, eu sou assim, assim, assado. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, pensa bem, você tá em um lugar que você vai morar. Você vai dividir coisas com pessoas, às vezes quarto, às vezes uma beliche, enfim. Você vai conviver com outras pessoas ali. Então, que seja num lugar que você... Que dê bom, tá ligado? Que energia abata, que dê match. Tanto quanto quem tá procurando, pra quem tá sendo procurado. No meu caso, foi uma maravilha. Eu falei tudo isso, eu cheguei lá, era exatamente a mesma coisa. Tinham pessoas parecidas comigo, que estavam na mesma vibe. Elas estavam propondo a mesma coisa. Os interesses eram parecidos. Então, presta atenção e seja muito, muito sincero. Cara, não tem por que você mentir. Você não tá fazendo uma entrevista de emprego, é um voluntariado. Você vai trabalhar de três a quatro vezes na semana. Não é uma entrevista de emprego. Não precisa falar que você fez Excel, PowerPoint, avançado. Quando você, na verdade, só sabe o básico, tá ligado? É tipo isso. Não faça isso. Porque se você for mentir, a chance de você cair num lugar que não é pra você, é grande. E você não quer isso. Belezinha. Wordpackers, tá, agora eu preciso me localizar aqui. Preste atenção na moeda que você tá aplicando. O que isso quer dizer? Bom, se vai ser dólar, se vai ser peso, se vai ser rúpia. Por quê? Justamente pra você saber onde você vai estar se metendo. No nível de, pô, se é peso, então real, top. Se for euro, pô, o real não é tão legal assim. Então, tudo isso pra você calcular, saber, fazer sua matemática. E cada um, cada um. Lembrando, cada um, cada um. Isso aqui é só pra você entender que é possível. No quesito habilidades. No quesito habilidades. Muito importante. Vamos supor que você tá planejando viajar daqui a um ano. Geralmente, essas aplicações, você pode fazer quando você quiser. Mas eu sugeriria ir ali uns dois, três meses antes. Eu acho que é legal ter um tempo tanto bom pra você quanto pra acomodação. Três meses antes é legal. Mas, antes de você aplicar, você tem que entender alguma coisa. Você tá indo pra um lugar que as suas habilidades, elas devem e serão exploradas. Independente se você tem elas ou não. Ou seja, pra você não fazer que nem eu fiz. E chegar lá e quiser ficar mais. E não ter dinheiro e ter que trampar em bar, em cozinha, em faxina. Enfim, só trampo se fodendo. Pega esse um ano. Escolhe uma habilidade específica. Alguma coisa que você curte. Que você acha que vai dar bom. Que encaixe. Seja fotografia, vídeo, social media. Umas paradas não tão básicas, mas mais específicas. Pra quê? Pra que você possa desenvolver durante esse ano. E quando você chegar lá, você poder oferecer os seus serviços. Pra quê? Pra que você possa ganhar dinheiro enquanto você está viajando. Fotografia. Vou pegar fotografia por um exemplo. Cara, não tem. Compre uma câmera. Não precisa ser câmera foda. Mas vai estudando, vai estudando. Chega lá. Pum. Você é um fotógrafo. Você é um fotógrafo. Você tá num hostel. O hostel tem Instagram. Instagram tem foto. Ah. Olha lá. Entendeu? Chega lá. Oferece seus trampos. Fala. Tá. Eu faço isso. O que você acha? Eu posso ajudar aqui. Entendeu? Vamos pegar outro exemplo aqui. Social media. Administração de mídias sociais. De novo. Você está indo pro hostel. O hostel tem um Instagram. Às vezes esse hostel tem diversas unidades. Ou seja. Uma coisa leva a essa. Que leva a outra. Que leva a outra. Então. Procure uma habilidade. Que no longo prazo. Você vai poder oferecer. Enquanto você estiver viajando. Por quê? Porque isso pode te abrir bota pra caralho. De repente você pode começar a ganhar. Porra. Ganhar em euro. Em dólar. Faturando. Uma grana considerável aí. Sem precisar ficar se fudendo. Que nem eu me fudi. Eu fui com essa mentalidade. Mas eu não fui com a habilidade. Eu ainda. Era muito cabaço. Naquilo que eu estava me propondo a fazer. Que seria os vídeos. Então. Não fiz. Consegui nenhum emprego. Nessa área. Também não fui muito atrás. Tá. Eu me sujeitei ao bar ali. Porque. Foi um momento. Uma coisa casou com a outra. Eu falei. Cara. É isso mesmo. Vambora. Eu aguento. Pra cima. Opção minha. Mas eu poderia. Poderia ter ido dar aula de inglês. Por exemplo. Sei lá. Eu acho lá. Alguém que precisa falar inglês. Posso dar aula de inglês. Outro exemplo. Não tão simples. Você pode. Aprender a ser barman. E aí você já vai ter um emprego melhor. Porque quem faz drink. Geralmente. Me corrija se eu estiver errado. Tá. Mas eu acho que fazer drink é uma habilidade mais especial do que servir mesmo. Então eu acredito que a pessoa ganha mais. Quando sim. Não é só. É de fato um barman. Não é só um cara que tá ali atrás do bar. Tendo habilidade ou não. É de fato barman. Então procura desenvolver habilidades específicas. Pra quando você chegar na sua viagem. Você poder fazer dinheiro com elas. Ou pra elas te levarem em algum lugar. Enfim. Pra você poder caminhar. Pra você não chegar de mão vazia. Ok. Muito importante. E vou aproveitar esse ponto aqui. Pra quê? Pra falar o seguinte. Que eu já falei no outro vídeo. Mas eu vou reforçar aqui. Faça mais daquilo que você é pago por. Isso é muito recompensador. Não é porque você tem que trabalhar 3 horas na semana. Que você vai ficar coçando o saco o resto do dia. Se você é um fotógrafo. Por exemplo. Vou continuar no exemplo do fotógrafo. Você tem lá o seu trampo. 3 vezes na semana. 4 vezes na semana. Dependendo do combinado que você fez. E no tempo livre. Cara. Fica tirando foto do hostel. Tira foto da galera. Manda pra galera. De repente a galera. Os hóspedes querem fazer ensaio. De repente. Pô. Suas fotos ficaram tão legais. Que o hostel eu quero comprar. E postar nas redes sociais dele. Entendeu? Pô. Pintei. De repente. Sei lá. Numa escola de surf. Tirei foto da galera indo surfar. Tem várias coisas aí. Que você pode encaixar nessa parada. Então. Vá com foco. A não ser que você esteja indo. Único e simplesmente. Pra conhecer. Se divertir. E voltar. Não quer nenhuma pretensão com aquilo. Você já tem o dinheiro. Tá. O dinheiro eu vou usar. É pra isso aqui. Quando eu voltar. Eu vou voltar pro meu trampo. Aí meu irmão. Aí foda-se. Aí você faz o que você quiser. Agora. Se você tá com a intenção de ficar mais tempo. Se você tá com a intenção de morar no país. Vai com foco. É muito tentador. Quando você chega lá. Querer ficar em festinha. Não sei o que. É tentador pra cacete. Você vai. Primeiro que você vai achar. Que tudo é barato. Porque. A pesa. Por exemplo. O euro. Ah. Tá. O euro é cinco vezes mais caro que o euro. Mas você vai tomar uma cerveja. É um euro. Você fala. Porra. Dois euros. Fala. Caralho. Três euros. Nossa. Três. Não. Na real. É quase vinte reais. Mas entendeu. É só pra você ficar ligado aí. Não se perder. Se você tem algum objetivo. Mantenha o foco. Cara. Pode se divertir. Claro que pode. Mas pensa. Sempre. Onde você vai poder encaixar as suas paradas. Pra que aquilo possa te levar pra outro lugar. E um outro ponto. De você fazer mais daquilo que você paga por. Você nunca sabe quando vai pintar uma oportunidade. E a oportunidade vai de encontro. Não é à toa. Ah. Uma outra coisa. Muito interessante também. Tá. O que acontece com muita gente. Que eu tava quase esquecendo. Às vezes a galera vai. Como voluntariado. E acaba sendo contratada pelo próprio hostel. Seja na limpeza. Seja na recepção. No bar. Contratada. Ganhando dinheiro. E morando no hostel. Tá. É um salário dividido aí. Mas. Ou você vai morar em outro lugar. E continuar trabalhando no hostel. Mas isso acontece muito. Tá bom. Põe uma coisa na sua cabeça. Muitas oportunidades surgem nessa parada. Esteja preparado. Independente de qual for ela. Uma outra coisa legal. É que você vai conhecer muita gente. O que eu quero dizer com isso. Networking. Networking vale mais do que dinheiro. Acredito que você já escutou essa frase. Cara. Seja interessado. Pergunte pras pessoas. O que elas fazem da vida. Como que funciona. Não só porque você quer sugar. Ela e as habilidades. Provavelmente você vai. Você vai fazer muitos amigos. Fazem mil coisas diferentes. Mas assim. É interessante saber como que as pessoas. De outros países. O que elas fazem da vida. Como que elas fazem pra viajar tanto. Tudo bem. Gringo. Tem mais facilidade de viajar que brasileiro. Sim. Sim. Nunca vou negar isso na minha vida. Sim. Tem muito mais facilidade de viajar do que brasileiro. Mas. De novo. Vou pegar meu exemplo aqui. Por que eu acho que vale mais do que dinheiro. Pô. Porque quando eu precisei. Eu fui pra casa dos meus amigos. E fiquei na casa deles. Não precisei pagar acomodação. Cara. Isso baixou muito. 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 O custo da minha viagem. Detalhe. E isso é pra vida. Tudo isso que eu tô falando foi da minha primeira viagem. Mas eu acabei de chegar. Não tem nem um mês que eu tô no Brasil. Eu acabei de chegar de uma viagem. Eu fiquei 15 dias na Suíça. Na casa. De três amigos meus. Que eu conheci na minha primeira viagem. Cara. Não paguei nada. Eles foram super gente boa comigo. Eles me ajudaram em questões. Por exemplo. Um exemplo bobo aqui. Um ticket de trem. Que eu posso viajar na Suíça durante 15 dias. Na Suíça inteira. Qualquer trem. Ônibus. Navio. Barco. Enfim. É um pouco caro. Mas eles me ajudaram nisso daí. Ou seja. Que amizade que eu fiz. Três anos atrás. Hoje me trouxe um benefício. De tipo. Conhecer um país diferente. Conhecer o país inteiro. Porque eu rodei pra caralho. Vi meus amigos. Que foi. Porra. Muito mais importante do que ficar rodando a porra do país. Eu tenho um laço muito da hora com eles. E só traz benefícios. Tá ligado? Se eu não tivesse feito tudo isso. Cara. Jamais que eu ia conseguir ficar na Suíça 15 dias. Não dá cara. O bagulho é muito caro. Muito cabuloso de caro. Beleza? É muito caro cara. É muito caro. Mas assim. De novo. Aquela primeira viagem. Daquela primeira amizade que eu fiz. Me abriu essas portas. E tantas outras que serão abertas daqui pra frente. Então sim. Networking vale muito mais do que dinheiro. Muito. Muito. Muito mais. Não tô falando assim. Só sobre baixar o custo. Mas. As experiências que proporciona. As amizades que você pode fazer. Os lugares que você pode conhecer. Cara. Eu vou parar por aqui. Porque eu tenho 4 minutos. Eu tô tirando as coisas da minha cabeça. Tá? Provavelmente eu tenho mais coisa pra falar. Vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Pra finalizar os outros pontos. Que ficaram pra trás. Vou ter que assistir de novo o outro vídeo. Pra saber o que eu falei. Porque agora eu não lembro. Porque as ideias vão surgindo. Eu vou lembrando das coisas. E é assim mesmo. É bate papo. Troca de ideia. Acredito que eu lembrei da maioria da primeira parte. Mas ainda tem mais coisa pra falar. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nova iluminação. Vamos seguir aí nessa linha. Eu não sei até que. Até quando eu consigo agregar. Até quanto eu consigo agregar esse conteúdo. Nessa linha de raciocínio. Mas eu acreditei em mais uns 2, 3 vídeos aí. Que vai preencher essa parada toda. Pra gente fazer um coplôzinho aí. De uma série de 4, 5, 6 vídeos sobre viagem. E óbvio. Vão surgindo. Conforme eu vou postando. As dúvidas vão surgindo. Eu vou trabalhando melhor nisso daqui. Vou respondendo alguma coisa. Mas vamos focar nesses passos aqui. Então te vejo amanhã. Com certeza. É isso. Valeu rapaziadinha. É isso. Te vejo amanhã meu querido. É nóis. Tamo junto. Adoro falar assim. Do bico fã. Tá sentindo minha vozinha na orelha. Tô zoando. Tchau.